Fala pessoal, tudo bem? Será que o Acelerato pode ajudar na operação de e-commerce? Queria falar um pouco sobre isso. O Acelerato hoje tem um módulo de atendimento e módulo de projeto. Como que ele influi no atendimento do e-commerce? Toda operação de e-commerce, por muitas vezes, causa dúvidas ali no consumidor que está executando a sua compra. Você precisa ter um canal de atendimento organizado para isso. É aí que entra o Acelerato. A gente consegue montar uma central de atendimento onde o teu cliente consegue te acionar por um WhatsApp integrado na conta de Acelerato, por um formulário que pode estar ali no teu site de e-commerce e até por um e-mail disponível que vai virar um ticket na tua esteira de atendimento. Mas não para só aí. Uma vez que você está atendendo esse cliente, esse consumidor, você pode muitas vezes precisar acionar uma área interna. E aí que entra o módulo de projeto. Como os dois estão conectados, a gente consegue direcionar. Então eu, o pessoal ali que estou atendendo o meu cliente final, consigo acionar as outras áreas através do meu módulo de projetos, que vai funcionar como as minhas equipes de retaguarda. Então eu posso falar ali numa logística, no transporte, na entrega, para eu saber como que está a operação de compra desse cliente. seja ali no que tange uma troca, uma devolução, ele saber o prazo de entrega. Então isso pode estar todo organizado através dos workflows de processos que o Acelerato permite você customizar. É isso, pessoal. Para quem quer saber mais, coloca aqui, eu quero. A gente vai conversar com você, entender o teu processo a fundo e poder ajudar da melhor maneira. Um grande abraço e uma excelente semana. Tchau, tchau, tchau.